Bom galera, depois a gente comeu um churrasquinho... Agora vamos descer pra areia. Dois milhões de pessoas nos esperam. Olha aí, posto 2. Bastante policiamento aqui na região. Bom, vamos entrar aqui em frente ao posto 2. Acabou o show do Alok, agora é só aguardar a Madonna entrar. Público apreensivo. Muita gente na expectativa. Olha, tem caipirinha, tem caipiródica, tem tudo. Vambora, vamo que vamo.